Momento Esportivo. Oferecimento Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyota de toda a região. E Pit Stop Pneus. O seu revendedor autorizado Michelin. Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo. Hoje um programa especial. Você que é atleta, nós vamos bater um papo hoje com o ortopedista, doutor Eduardo Pina. Um dos melhores do Brasil. Ele também é atleta, é tenista. Vai falar para você o que você está curioso para saber. Lesões de ombro, tornozelos, joelho. Tudo o que você precisa saber para evitar chegar em uma cirurgia. Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo. Doutor Eduardo Ramos Marques Pina. Graduado pela Faculdade de Medicina de Ciências Médicas em 1993. Ele também trabalha no Hospital Santa Casa. Tem experiência na área de medicina com ênfase em ortopedia. especialidade de cirurgia de ombro e cirurgia de joelho. É nosso convidado. Ele também é atleta de tênis. Vai falar para a gente tudo o que você estava curioso para saber. Sobre ombro, joelho, tornozelo. Vai explicar quais os cuidados que você precisa tomar para evitar chegar a uma cirurgia. Doutor Eduardo Pina. Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa. Graças a Deus deu certo, né? A gente já vinha conversando há mais tempo. E eu espero que eu possa contribuir em trazer informações para a sociedade de uma forma bem ampla e fácil de entendimento, para a gente poder proporcionar alguma informação e algum resultado importante para eles. Deu certo, porque não é fácil encontrar espaço na agenda do doutor Eduardo não, viu? Além do consultório lá na Santa Casa, ele é muito concorrido, porque quem é bom tem que ser muito concorrido mesmo, muito bem disputado. Ele é de uma equipe médica muito competente da Santa Casa e também da ortopédia. Doutor Eduardo, queria que eu falasse um pouco. As pessoas têm dificuldade muito grande em separar a artrose. E explica para a gente, por favor, quais essas separações que tem e o que é realmente. É muito comum no nosso dia a dia, os pacientes chegarem e falarem assim, ô doutor, já estou com uma certa idade, eu estou com artrose, e eu queria vir aqui para a gente tomar um cálcio, para fortalecer os ossos. Isso é uma coisa que acontece no dia a dia. E eu acho interessante explicar que a gente tem duas patologias diferentes. Você tem artrose, que a gente chama de osso-artrose, e hoje é chamada de artritis, que são as patologias que envolvem o desgaste da articulação. Essa articulação está sendo usada com o tempo e naturalmente, com a idade, ela vai se desgastando. Isso é um tipo de doença. Agora, a osteoporose é um enfraquecimento dos ossos por uma série de fatores que a gente deve tratar com essa reposição de cálcio e outras medidas que tem. Então, a osteartrose é uma coisa, o osso gastado, e não precisa tomar cálcio para isso, o tratamento é de outra forma. E a osteoporose é o osso fraco, que a gente tem que avaliar a causa do porquê esse osso está fraco e tratar, inclusive, com a reposição, dentre eles, o cálcio. Nós fomos às ruas, doutor, e teve alguns telespectadores, alguns profissionais da imprensa, da área de saúde, que estão querendo tirar algumas dúvidas. Vamos ouvir essa aqui do jornalista Luiz Ribeiro, um dos maiores jornalistas do Brasil. Vamos conferir o que ele está perguntando para o senhor. Olá, doutor Eduardo Pina. Eu sou jornalista, trabalho com digitação. Muitas vezes eu uso uma forma errada, eu uso o celular, talvez tenha um digito. Isso, ao longo dos anos, acabou gerando um problema aqui dentro do meu homem direito. Eu queria saber do senhor qual é o tipo de postura correta para digitação. E aí, doutor, o caso dele é o quê? Olá, Luiz. Boa pergunta. A gente entende que as mudanças vão acontecendo com o tempo, e na medicina, a tendência hoje, a gente tem uma medicina mais preventiva do que a terapêutica. Então, dessa forma, antigamente, as pessoas adotavam a postura errada, e a gente tratava das doenças consequentes a essa postura inadequada. Hoje, a gente tem uma tendência a corrigir a postura do paciente para evitar que ele venha a ter outros problemas de saúde. Então, diante disso, surgiu a ergonomia. Ergonomia é a ciência que estuda a postura da pessoa no trabalho ou em outras coisas que estejam exercendo. No caso específico do seu UI, por exemplo, o uso do telefone no ombro, levantando o ombro, isso vai gerar sérias consequências, porque você está mudando a sua biomecânica do corpo. Você está deixando o corpo de uma forma inadequada, isso gera contraturas musculares e dores. Outra forma que gera esse problema também é o computador estando muito baixo. Você deve deixar o computador ao nível dos olhos. Se deixar ele muito baixo, você vai adquirir uma cifose, que é aquela curvatura da coluna, isso vai gerar dor também. A posição dos cotovelos. O cotovelo, na hora de digitação, ele deve ficar apoiado na mesa, e as mãos devem ter um apoio antes do teclado, para você evitar de manter uma contínua contratura da musculatura. Eu estive com ele e reclamou disso, viu, doutor? Que na área, eu fui na mesa que ele trabalha lá na sala, ele estava reclamando que tinha um deslize na mesa dele, e acho que por isso que ele ficou assim, na mesa não, no piso dele, né? Ele ficou aqui e ele, não sei se foi isso também, ele colocava muito isso aqui e quando ele foi reparar, ele estava com o ombro assim, ó. Vocês notam hoje que as cadeiras, quando você compra, elas têm os reguladores de altura para você apoiar o braço, isso é importante para você não ficar em contratação do músculo, do ombro de forma contínua. Uma coisa que é uma exigência de lei, por exemplo, é só um exemplo para as pessoas entenderem. E telefonista tem que ter aquele aparelhozinho que coloca na cabeça para conversar e não pode ficar segurando o telefone para falar. Então, essas são atitudes que geralmente são os fisioterapeutas que promovem essa assistência às empresas organizando a questão da ergonomia. Tá certo. Vamos ver mais uma pergunta aqui de um telespectador. Olá, tudo bem? Eu sou o André Librelon, jornalista. Gosto de jogar um tênis nos finais de semana, sei que o senhor também gosta de jogar. Queria saber como é que a gente, enquanto atleta de finais de semana, a gente pode prevenir algumas tendinites e algumas tensões que a gente tem nos músculos, principalmente do ombro e da pele. André, essa pergunta sua é muito pertinente. Eu gostaria de mudar um conceito normal das pessoas, principalmente escuto isso na parte do futebol. A pessoa entende que ela jogando futebol, ela está preparando para jogar e realizar a atividade. Isso é um equívoco. Então, por exemplo, eu jogo bola três vezes por semana. Com o passar da idade, você necessita se preparar para realizar aquela atividade. Então, quem joga bola deveria fazer uma academia para fazer um reforço muscular, um alongamento para prevenir os estiramentos, as distensões, esse tipo de coisa. É o mesmo caso do tênis. Vai passando a idade, é natural nas pessoas, com o passar da idade, a gente ficar mais encurtado e a musculatura menos resistente. Você observa que um jogador acima de 30 anos, a incidência de distensões, estiramentos, ela é muito comum. Porque o grau de alongamento daquela musculatura e a resistência dela diminui com o passar da idade. Então, eu sugiro que para a gente evitar essas lesões, que a gente faça uma atividade concomitante com aquela que você exerce. Que seria uma academia, um pilates. A pessoa que está totalmente sedentária, você falou, recomenda que ela faça uma atividade. Ela tem que começar fazendo alongamento, ela vai fazer uma caminhada. Primeiro, ela tem que fazer uma anamnese, né? Tem que fazer uma avaliação. O que você indica, doutor? Exatamente. Existe uma questão interessante que a gente já tem no consultório, o seguinte. A pessoa começou o ano, ela falou assim, hoje eu vou fazer atividade física, esse ano eu vou começar. E ela quer fazer tudo. E ela não está preparada para aquilo. Eu acho que isso aí que você abordou é importante, tem que ter uma avaliação cardiovascular, cardiologista, ver a parte aeróbica desse paciente, se ele está bem ou não. Posteriormente, iniciar uma atividade de forma progressiva. Você não vai começar a correr. Você vai começar a fazer uma caminhada, aí entra a caminhada, você acelera essa caminhada sua, e posteriormente você intercala uma corrida e a partir do momento você vai adquirindo uma melhor condição aeróbica e física para realizar a corrida. A mesma coisa na atividade, na academia, no pilates. De forma progressiva, você vai adquirir o condicionamento físico. Estamos debatendo o papo com o doutor Eduardo Pina, ortopedista, um dos melhores ortopedistas do Brasil. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. E aí